Como é que você vê para frente, eu citei agora que essa é uma indústria muito dinâmica e a gente vê as máquinas estão evoluindo, tem tecnologia, tem esse viés que agora a medicina, a sociedade brasileira de exercício e medicina, de esporte, muito colado no setor. Para onde vai isso? Qual é a perspectiva? Já que nós temos uma população já no Brasil, hoje de 27%, tem mais de 60 anos, estão vivendo mais? É o meu caso aqui. Eu, como um dinossauro, tenho 76 anos e malho. Como é que você se prepara para atender essa demanda para os próximos 20 anos? Na geração que eu digo cocum, essa dos 60 para cima. Tem projetos? Tem ideias? Vai acontecer? Porque o que eu vejo hoje, me desculpe se eu estou falando muito, é que eu vou na academia, mas eu sou um caso à parte. Eu só vejo jovem. Tem uma conversa de que os mais velhos estão indo, mas ainda é muito pouco em relação àquilo que poderia ser. Falta produto? Falta educação? Falta conscientização para esse... Falta renda para que esse povo, sabe? Não sei. Me conta um pouco, Zé, que é a ideia sua disso, da Caixa? A tendência ocorreu da seguinte maneira. A questão de 15 anos atrás, existia a empresa do equipamento fitness, existiam os médicos. Os médicos não recomendavam a uma pessoa cardíaca, por exemplo, fazer exercício. Não recomendavam a uma pessoa que tinha pressão alta a fazer exercício. Não recomendavam o diabético a fazer exercício. Então, à medida que foram percebendo a importância do exercício, foram convergindo a ponto de hoje o exercício físico ser uma complementação da recuperação de uma pessoa ou da manutenção da saúde. E agora em diante, tem as pessoas mais idosas que vão precisar de equipamento. Talvez não seja tão diferente de equipamento, mas não precisa ser tão pesado, pode ser mais leve. E o importante seria ter personal trainers preparado para ajudar essas pessoas no exercício. Porque hoje, por exemplo, não temos gente preparada para isso. Eu acho que uma pessoa que cuida de pessoas idosas deveria saber um pouquinho de doenças, um pouquinho de problemas que ele pudesse utilizar como informação no auxílio do exercício. Então, para mim, o que está faltando, talvez nem equipamento, está faltando pessoas preparadas para orientar as pessoas idosas. Então, o Takashi falou uma coisa importante, você profissional, fique atento a esse segmento dessa geração cocum, porque ela vem crescendo muito. Nas academias, com algumas exceções, é claro, tem alguns programas específicos, a Companhia Atlética tem, que eu sei, a Bodytech também tem, mas ainda é uma coisa muito, muito contida, porque a demanda ainda não está grande. Para uma pessoa de idade, que nem eu e o Takashi, é muito difícil você adentrar uma academia onde, hoje, onde você entra e você toma um susto, porque é tudo jovem, é tudo moderno, é tudo forte. Então, tem que ter uma estratégia de marketing que eu ainda não sei qual é. Mas fiquem atentos a isso, não é, Takashi? Takashi, agora, para a gente continuar aqui, como é que você vê as academias? Mas, historicamente, eu acho que a multa, ela tem um segmento, ela é forte no segmento de pequenas e médias e belisca alguma coisa nas grandes. Até porque grandes, hoje em dia, quando você falava, uns anos atrás, de grandes academias, você falava em duas, três só. Hoje em dia, fora a Bodytech, a Companhia Atlética, a BioRitmo, Smart, que são consideradas grandes redes, você já tem, despontando em vários estados do Brasil, e vocês não sabem, em redes pequenas, de 12 a 15, que estão crescendo. Tem lá na Bahia, certo? Tem lá no Belém, tem em BH, você entendeu? Já tem essas academias. Como é que você vê isso aí? Você tem um produto que ele está determinado para esse meio, ou você vai também para essas redes, assim, grandes? E se não vai, por que, por exemplo, eu vou na Bodytech lá, lá do meu amigo Urquiza, eu não vejo equipamento musa, aí eu pergunto para ele o porquê. E para o Bilton também, da Atlética, eu também pergunto, por que não tem? Não, porque o meu cliente, o equipamento importado aqui, ele é tido como você andar já de Porsche. Então, eu entendo que você andar de musa, você anda de cruz, você anda de um carro nacional bom. Estou certo nisso ou estou exagerando? Será que a comparação é um pouco chula? Mas essa é a comparação que a gente entende. Está certo, não tem dúvida nenhuma. Eles têm uma faixa de clientes que vivem praticamente no exterior, conhecem tudo lá fora, vêem coisas lá, eles querem colocar aqui dentro, eles querem, é isso que querem. Mas de qualquer forma, eu posso dizer que nosso equipamento em nível de beleza ou sofisticação, talvez não seja no nível dele, nós estamos um pouquinho embaixo. Nós queremos chegar lá, então estamos próximos já. Takashi, eu já sei que em Santos agora, no final de maio, que é considerado, eu sou muito orgulhoso, foi o primeiro produto meu nesses 30 anos e hoje ele é o maior produto do mundo. Tem 5 mil profissionais de reeducação física lá, ele é focado nesse novo professor, que é investidor também. Eu sei que você vai estar lá com o seu último lançamento que aconteceu na ISSA do ano passado, que é o CORE. O CORE 360, é. O CORE é um circuito, uma gaiola... É uma gaiola de circuito, é. Uma gaiola de circuito. E a pessoa pode fazer exercício, me parece que pode fazer 9 pessoas simultaneamente exercício na máquina. 9 pessoas? E eu estou agora curioso, ele pode ser instalado em quantos metros quadrados, Takashi? Sim, mais ou menos 50 metros quadrados? Outro dia fizemos uma projeção de fazer uma academia pequena com o CORE. Eu acho que 50 metros quadrados é bem razoável. E se não me engano, o Lioto estava... 50 é bastante, porque é 5 vezes 10, né? É, não... 5 metros por 10 metros, né? Então, quer dizer, então para um jovem profissional que chega em Santos, que é o nosso nicho lá, e ele quer montar uma academia que ele não quer gastar muito, esse produto CORE, ele pode ser uma solução. Com um investimento, lá sei o quanto, mas ele vai chegar a gastar em torno de 30, 50 mil reais, por exemplo? Acho que a pessoa podia começar dessa forma, mas ele teria que complementar com mais algumas coisas, não? Porque só o CORE não seria talvez suficiente. Tá, mas não deixa de ser uma opção para um personal que queira sofisticar o atendimento dele dentro de um espaço de 40, 50 metros, é isso? Não, não tenho dúvida que é possível fazer quase todo exercício dentro dessa gaiola, né? Existem cursos, principalmente do Luciano, tem cursos sobre isso, aliás, esse equipamento 4-360 foi desenvolvido junto com o Luciano, aliás, ele desenvolveu, nós fabricamos, é, então, de maneira que ele é a pessoa mais indicada até para falar sobre esse produto. É isso que falta um pouco também, profissionais de educação física que têm essa característica que não é dar aula só, é formatar produtos pedagógicos, tem ele, tem o Tavico também que faz isso, essas pessoas estão abrindo um nicho já no mercado muito, muito interessante, que é o conteúdo da máquina. Hoje em dia é comum você vender uma máquina e você entrega um curso junto para capacitar o profissional com uma metodologia específica para a máquina, isso daí é comum. Você esteve comigo agora lá em Orlando, né? E isso a gente pode até falar, porque estava lá e tinham várias pessoas da indústria lá também olhando. E o que a gente viu em Orlando, aliás, vai aqui, é o crescimento muito grande do conceito HIT, que é o treinamento de alta intensidade. Estava lá exposto através da indústria americana, prevendo, ou prevendo não, olhando o crescimento das atividades de crossfit e de funcional e cuidando das academias mais tradicionais, certo? Ela começou a trabalhar em prol desse conceito HIT agora e lançando uma série já de produtos. Obviamente que isso vai ser o grande, penso eu, o grande lançamento do ano lá, sempre ocorre aqui. E é por aí que eu acho que a Mood deve estar pensando. Eu já sei que ele tem uns contatos, ele tem acordos com a USP, isso é importante dizer também, e isso não é que ele vai fazer, porque eu não sei o que é que ele vai fazer. Mas isso é uma coisa importante, não só a máquina, mas agregar o valor da máquina com o conteúdo e o conceito de educação. Takashi, eu queria ficar muito grato a você por todo o esforço que você fez, independente de ser o patrocinador da FIT no Brasil, de nada, o meu amigo que veio aqui disposto, está com a família embaixo, Deus que abençoe. Eu que agradeço, Val, muito obrigado. E eu tenho orgulho de tê-lo aqui, porque eu tenho orgulho de o Brasil ter uma indústria assim. Quem não conhece ainda o Parque Industrial, vá ver. Eu não estou puxando o saco dele, não. É emocionante, a coisa é bem feita. É orgulho para a indústria brasileira, ok? Um beijo no coração, está aqui o Valdir Soares. Nossa, mas será que eu vou ser o Silvio Santos do fitness? Mas eu estou aqui, tá? Se tudo andar bem, já vou convocar no ar aqui, próxima entrevista, o Edgar Corona. Viu, brother? Eu quero que você me conte essa história dos seus 900 mil alunos em seis anos. Uau! Beijo! Não é do gordo, é do Valdir. Não é do gordo, não é do gordo.